A relação do gaúcho com o cavalo sempre foi muito forte, sendo uma das características culturais do Rio Grande do Sul. Essa relação foi decisiva para o desenvolvimento social, político e econômico do Estado e de Porto Alegre. Também foi responsável pelo surgimento de uma atividade de lazer e de um esporte, as corridas de cavalo. As canchas retas, os prados ou hipódromos de Porto Alegre são o tema do Memória TVE de hoje. O cavalo sempre foi um elemento decisivo para a ocupação e colonização do Rio Grande do Sul, pois chegava a lugares remotos. Esse animal, no entanto, não atendia apenas às necessidades do trabalho no campo. Também era o personagem principal das cavalhadas e das corridas. Essas corridas aconteciam com os próprios cavalos que eles utilizavam para suas atividades campeiras de pastoreio. E esses cavalos, então, eram principalmente da raça denominada crioula. São cavalos que possuem uma origem de grande predominância ibérica e árabe também. E com o passar dos séculos, essa raça foi sendo apurada, aprimorada. E, então, esses cavalos passaram a ser muito característicos aqui da nossa região do Cone Sul. Lá no campo, então, essas corridas já eram organizadas ou eram, assim, mais livres? Elas aconteciam um pouquinho de forma um pouco mais livre. Muitas vezes, elas acabavam acontecendo após a atividade diária desses campeiros, desses peões, que, ao fim de dar as suas atividades, acabavam querendo descobrir quem é que possuía o cavalo mais veloz. Então, elas eram, como a gente diz, atadas ou combinadas, às vezes, ali para o final do dia ou, muitas vezes, aos domingos, aos dias feriados, que eram, principalmente, quando ocorriam essas corridas no campo. E já havia apostas. Essas corridas, elas envolviam uma grande quantidade de dinheiro, principalmente na questão das apostas. Então, aos poucos, isso acabou se tornando até uma grande influência e parte de uma atividade de negócios, inclusive. Então, nesse cotidiano das corridas, muitas vezes, os homens, os rio-grandenses que participavam e que apostavam, acabavam perdendo muitas fortunas, muitas vezes, perdiam seus ranchos, suas instâncias. Então, a aposta era uma questão muito importante dessa atividade, que também acabava se caracterizando também como um jogo, um jogo de azar. Muitas vezes, até as próprias mulheres eram apostadas. As primeiras corridas de cavalo que se tem notícia em Porto Alegre aconteceram em 1852. Era uma época em que existiam grandes áreas abertas nos arredores da cidade, com a ligação entre os arraiais ou arrabaldes acontecendo por meio de estradas. As estradas de Porto Alegre eram o cenário das corridas. Como que aconteciam essas corridas nas estradas? Então, em Porto Alegre, nesse período da segunda metade do século XIX, principalmente, quando o Estado e a cidade estavam começando um período de reconstrução, passaram a haver mais construções. E também houve, a partir disso, uma série de várias questões de melhorias urbanas na cidade. E, em frente a esse contexto de modernização da cidade, muito paulatinamente, procurava conciliar, encontrar uma maneira do gaúcho, do sul rio-grandense, ainda conseguir encontrar um espaço para ter e exercer a sua antiga paixão, que eram as corridas de cavalos que já vinham lá desde aquele contexto mais rural, mais campeiro. Então, frente a isso, os primeiros locais que eles encontraram para poder efetuar essas corridas foram justamente, como tu tinha comentado, nessas estradas, em trechos dessas estradas de acessos mais periféricas da cidade, nessas regiões um pouco mais para os subúrbios. E, além desses locais de acesso à cidade, também, muitas vezes, aconteciam corridas no chamado Campo da Redenção, Campo da Várzea, que é o nosso atual Parque Farroupilha, ou o Parque da Redenção, que era um pouco mais central, então, ali mais naquela região mais próxima do Colégio Militar. Então, a gente vê que, dessa forma, apesar da modernização, a preocupação com essa questão cultural e com uma prática, já com elementos de esporte, seguiu. Foi a partir dessas corridas que surgiram as carreiras de cancha reta, disputas que aconteciam em pistas, com terreno sem vegetação e com raias estreitas. Essas corridas foram as primeiras atividades de lazer praticadas na capital gaúcha, fora de ambientes fechados. Ali, mais ou menos, então, nessa metade do século XIX, no que se refere às atividades de lazer, de diversão de Porto Alegre, elas, muitas vezes, se restringiam a recintos fechados, essas atividades mais lúdicas, tais como, por exemplo, atividades do teatro, de música, os bailes que ocorriam, os recitativos, os bilhares, e também é uma antiga paixão ibérica do carteado, que também se transferiu para cá, para nós. Então, a gente pode resumir que, então, nesse período, as atividades lúdicas de diversão e lazer dos porto-alegrenses se restringiam, então. Nesses locais fechados, então, eles passavam muito tempo no interior das suas casas também, propriamente. Então, com exceção dos nossos imigrantes alemães e seus descendentes, os chamados teutobrasileiros, que esses, sim, já tinham uma atitude um pouco diferente, uma iniciativa um pouco diferente, já eram um pouco mais afeiçoados a práticas tais como a ginástica, o tiro ao alvo, e, posteriormente, inclusive, foram os pioneiros nas atividades do remo aqui em Porto Alegre. A gente pode perceber também que a principal participação era masculina, tanto como os jóqueis, como os treinadores dos cavalos, os chamados compositores, como também os homens que apostavam. E as mulheres, onde que elas ficavam nesse contexto todo? As mulheres ficavam principalmente responsáveis pela questão mais da organização de fora, como, por exemplo, providenciar os quitutes, os piqueniques, o que seria vendido das refeições nesses contextos, nessa atividade. Então, o papel da mulher ficava relegado, então, somente à sua participação nesse sentido. Geralmente, essas canchas ocorriam, então, em pistas, bem como literalmente a gente fala, pistas retas, e essas canchas eram capinadas, ou seja, eram um solo sem vegetação, e elas eram divididas em raias bem estreitas. E essas canchas, essas disputas, elas poderiam ocorrer de aproximadamente duas modalidades. A disputa que a gente chamava de uma disputa de dupla, então, era chamada de parelha, porque eram somente dois cavalos que competiam. Ou também a chamada disputa em penca ou Califórnia, que era quando participavam três cavalos ou mais. Também é importante ressaltar como é que eram feitas as dimensões dessas carreiras, dessas canchas, né? Então, elas tinham aproximadamente 200, 300, 400, até no máximo 500 metros. Porém, elas não eram medidas por metros, né? Elas eram medidas por quadras, como a gente diz. E uma quadra que valia aproximadamente a 128 metros. Portanto, elas tinham duas, três ou quatro quadras no máximo. Porém, estes carreiristas, eles, em geral, prefeririam percursos não muito longos, né? Então, era o que a gente via com recorrência, né, até nos nossos documentos encontrados, eram carreiras ocorrendo em canchas de, no máximo, duas a três quadras, né? E é importante ressaltar que, quando o sistema métrico foi instalado por lei aqui no nosso país, lá em 1862, ainda houve uma resistência por parte dessas pessoas envolvidas nas corridas de cavalos, especialmente nas carreiras de cancha reta. As corridas em cancha reta foram responsáveis pelo surgimento de duas profissões. A de treinador, na época conhecido como compositor, e a de joque. Os treinadores eram responsáveis por todas as necessidades dos cavalos, além de treinar as arrancadas. Os joqueys não utilizavam uniforme, mas faziam questão de vestir pala, lenço e chapéu de abas largas. Com a chegada dos bondes, o traçado de Porto Alegre mudou, passando a existir uma melhor ligação entre os arrabaldes, o que resultou no crescimento da cidade, que passou a contar com bom comércio e com melhorias de infraestrutura. Tais mudanças, além do desembarque em 1856, dos primeiros puro sangue inglês, também atingiram as corridas de cavalo. Sugiro assim, os prados ou hipódromos, que alteraram as características das corridas na capital. Uma das primeiras iniciativas que a gente tem notícia, registros, é lá aproximadamente por 1872, mais ou menos, que chegou aqui a nossa cidade, Porto Alegre, o denominado domador, capitão, Luiz Jacome de Abreu e Souza, que além disso, ele também era um apaixonado hipólogo, ou seja, estudava muito a questão dos cavalos e professor de equitação. Ele passou muito tempo lá na Europa, se especializando nas escolas de equitação, que eram referência para o mundo neste momento. Então, esse domador, o Luiz Jacome de Abreu e Souza, quando chega aqui, vê que aqui em Porto Alegre não existia um local adequado para a prática do turf, como ele gostaria, ou seja, o turf também são as corridas de cavalos, porém mais estruturadas e com um formato diferente, principalmente. A pista passa a ser ou redonda ou elíptica. Então, ele se deu conta de que aqui não existia um local apropriado para isso. Então, ele começou muito aos poucos a tentar ganhar espaço aqui na cidade para mostrar suas ideias. Então, as suas primeiras demonstrações de doma ocorreram ali no pátio do Mercado Público e da Santa Casa de Misericórdia. Então, ele foi aos poucos ocupando essas regiões mais centrais da cidade. Até que ele chegou no campo da Varze e se deparou com um espaço muito propício para ele continuar, dar continuidade às suas ideias, apresentar suas ideias aqui na cidade. Então, ele decidiu que iria improvisar a construção de um prado. Então, o que ele conseguiu? Ele conseguiu, após uma autorização, um grupo de pessoas que iria ajudar ele e eles acabaram improvisando, então, de uma forma muito rudimentar, um prado em pista redonda feito de cordas e bambus e taquaras. Então, essa foi a maneira que eles encontraram. Então, ele, pela sua experiência, ele aconselhou que fosse em pista redonda e também que a metragem dessa pista seria um tiro de seis quadros. Ou seja, essa pista tinha 768 metros. Então, para os padrões daquela época, era uma pista com uma metragem bem maior. Esse novo formato de corridas acabou despertando a atenção principalmente da elite rural aqui da nossa cidade, que nesse momento era principalmente composta pelos luso-brasileiros, que possuíam muitos espaços de chacras aqui na nossa cidade e também estavam muito envolvidos com a criação dos cavalos. Inclusive, foi por iniciativa deles que vieram a importação desses primeiros animais mais nobres, os puros-sangue ingleses. Então, tudo isso passou a ser reforçado com essa iniciativa lá de 1872, desse prado improvisado de cordas e taquaras, nesse novo formato, que acabava, então, comportando o maior número de competidores do que as canchas retas e também o maior público também, porque as canchas, pela sua extensão, muitas vezes o público não conseguia assistir o espetáculo por inteiro. Agora, um espetáculo redondo, o público conseguia ver do início ao fim a disputa. Veja depois do intervalo os primeiros prados de Porto Alegre, o declínio do esporte e o surgimento do hipódromo do cristal. Já voltamos. Tchau. O primeiro prado da capital gaúcha foi construído em 1877. Era conhecido como Porto Alegrense, mas um ano depois passou a ser chamado de Boa Vista. Ficava onde hoje existe a rua Vicente da Fontoura. O segundo prado, inaugurado em 1881, foi o Rio Grandense. Era localizado na avenida Getúlio Vargas, no Menino Deus, onde hoje pode ser encontrada a Secretaria Estadual da Agricultura. Ele foi um hipódromo bem peculiar, porque ele também, ao mesmo tempo, recebia disputas de carreira de cancha reta ainda, em determinados dias, além já das disputas mais oficiais, naquele novo formato mais elíptico. E também foi nesse prado rio-grandense que ocorreu a primeira edição do nosso grande prêmio Bento Gonçalves, que até hoje é a principal competição do nosso Tour Figaúcho. Então, foi lá que ocorreu, em 1909, a primeira edição desse prêmio, nesse prado. O prado Navegantes foi o terceiro da capital e começou a operar em 1891, onde hoje existe a rua Lauro Miller, no bairro Navegantes. É curioso, porque ele sofreu com muitas enchentes do Rio Guaíba. Por quê? Porque justamente na sua fundação, na sua formação, organização, não houve a preocupação de se construir um sistema de drenagem ali nas pistas. Então, esse hipódromo sofreu muito com isso. Por outro lado, ele tinha uma posição muito privilegiada, porque ele se encontrava, além de ser próximo das estações de bondes, também da linha ferre, que conectava, então, esse trem que conectava Porto Alegre, a Novo Hamburgo e São Leopoldo. Então, era muito recorrente a participação nesse hipódromo dos leopoldenses. Porto Alegre ganhou mais um prado em 1894, o Independência. Que ocupava toda a área do atual Parque Moinhos de Vento. Ele já se destacava desde o início, as suas instalações já eram mais modernas, o seu pavilhão comportava o maior número de espectadores. Ele também estava bem localizado, com linhas de bondes, às vezes até muito específicas para ele, muitas vezes, com o seu nome no bonde. Então, ele foi muito privilegiado já desde o início. Então, quando começou a ocorrer a concorrência entre esses quatro hipódromos, que existiam simultaneamente na cidade, ele foi, aos poucos, se destacando em função de todas essas características. Qual foi a importância de, em um determinado período, existirem em Porto Alegre quatro prados? Pois é, foi muito importante porque, a partir disso, o turf sul-riograndense se fortaleceu muito. Esses quatro prados, eles proporcionavam verdadeiros espetáculos nesse período, principalmente no auge do turf em Porto Alegre, que aconteceu ali, aproximadamente, na década de 1890. Então, como gerava uma concorrência entre eles, acabou a prática se reforçando. E, consequentemente, os prados também são muito importantes para o desenvolvimento de Porto Alegre também, porque eles acabavam representando focos, regiões onde, em volta deles, acabavam se desenvolvendo mais os bairros, justamente por causa que eram construídas linhas de bonde para eles, então acabava a população se concentrando mais em torno desses locais. Então, eles tiveram essa importância de ir radiando as localizações de Porto Alegre. No início do século XX, Porto Alegre começou a crescer e precisava de mais áreas para construir residências e prédios. Nessa mesma época, as corridas de cavalo já não eram mais o esporte preferido. Tinha um perdido lugar para o futebol. O resultado foi o fechamento dos prados. O Boa Vista funcionou até 1907. O Menino Deus fechou em 1909. E o Navegantes, em 1906. Era preciso evitar o fechamento de outro prado. Evitar que a corrida de cavalos morresse em Porto Alegre. Foi com esse objetivo que surgiu, em 1907, a Associação Protetora do Turf, que reuniu os apaixonados, adeptos e incentivadores do esporte. Os adeptos apaixonados pelo Turf, então, viram que a única forma de não ver a sua prática findar aqui na nossa cidade de vez, era então se unir, todos juntos, então, nessa associação, representado por essa Associação Protetora do Turf, que acabou, então, representando uma outra forma de gerir esse esporte. Então, agora, não mais voltada somente para os lucros, para a parte financeira, mas sim para o esporte, fortalecer enquanto uma prática. Então, por isso que realmente fez a diferença essa organização e sustentou até hoje. Ou seja, essa Associação Protetora do Turf ainda existe, mas com a denominação de Jockey Club do Rio Grande do Sul, hoje em dia, sediada lá no nosso Hipódromo do Cristal, ainda vigente. Coube apenas ao Prado Independência manter a tradição das corridas de cavalo em Porto Alegre e foram 65 anos promovendo importantes competições nacionais e internacionais. Um trabalho desenvolvido até 1959, quando deixou de funcionar e suas atividades foram transferidas para o Hipódromo do Cristal. Não foi uma opção dos turfistas, foi o crescimento da cidade, a pressão econômica, a construção civil, porque o Jockey Club, no parcão onde ele se situava, ele estava, por assim dizer, mal localizado em relação às pretensões construtivas da cidade, principalmente porque é uma área muito valorizada. Então, houve, através das negociações com o município, a ideia de permutar a área, a prefeitura, então, faria uma permuta conosco e aí o aterro aqui do bairro Cristal, já que era um bairro bem distante do centro, seria capaz de abrigar um Jockey Club mais portentoso, mais luxuoso, porque as nossas instalações no parcão, embora muito bem localizadas, elas eram muito tímidas e hoje o que nós temos são instalações portentosas que foram projetadas muito maiores do que estão construídas. A ideia original, o projeto original previa seis pavilhões, hoje o Jockey Club tem três pavilhões, que é mais do que o suficiente para abrigar o público turfista que comparece. Então, essa transição decorreu das questões imobiliárias da cidade, então o Jockey Club veio parar no bairro Cristal numa época em que o bairro era praticamente inabitado. O Jockey Club veio para cá, isso aqui era zona rural praticamente, aqui era a água onde nós estamos, um aterro, e o restante era uma zona rural, tanto quanto hoje é o bairro do Lamy e etc. Então, hoje estamos numa condição privilegiada aqui e essa transição do Jockey, ela foi uma obra muito interessante, porque ela era uma obra muito grande para os padrões construtivos da época e pelas forças econômicas do clube também. Essa transição durou até o Jockey inaugurar seis anos, mas o pronto mesmo, definitivamente realizado, dizem que chegou a dez, porque quando da inauguração, ele não estava ainda com toda a sua infraestrutura pronta. O hipódromo do Cristal tem 59 hectares, que abrigam as pistas, a Vila Ípica e os pavilhões. O projeto do arquiteto uruguaio Romain Andrés Fresnedo Ciri foi considerado obra-prima da arquitetura modernista em 1959. Hoje, os pavilhões estão tombados pela Prefeitura de Porto Alegre. A gente tinha corrida sábado, domingo e segundo, e durante um período, chegamos a ter corrida sexta também, quatro vezes por semana. Mercê desse movimento todo, o clube ganhou muito dinheiro e fez muito patrimônio. Hoje, a realidade é outra, as corridas são globalizadas, elas passam corrida, hoje, a corrida do Cristal passa para todo o Brasil. Então, evidentemente, como nós não temos condições de concorrer com o Rio de Janeiro e com o São Paulo, que são hipódromos muito maiores e que se apropriaram do fim de semana para eles. O que nos restou foi a quinta-feira. Então, nós nos conformamos, não aceitamos, mas estamos conformados com a posição que temos e estamos tentando melhorar o nosso produto, na exceção do Grande Prêmio Bento Gonçalves, que é a data magna da entidade. E aí, nós temos um acordo de cavaleiros entre os clubes, então, naquele dia, naquele fim de semana, os outros hipódromos não dão carreira no domingo e aí o Jockey Club consegue realizar o seu festival no domingo. A história das corridas de cavalos em Porto Alegre mostra a ligação que o gaúcho sempre teve com o campo. Através dela, também é possível fazer um retrato da sociedade do final do século XIX e início do XX, do crescimento da capital e da evolução de um esporte que até hoje tem adeptos. Até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto